E aí galera, olha só como tá suja essas louças, olha só o nível. Será que essa máquina lava bem as louças? Muita gente diz que não lava muito bem não, né? Olha só a sujeira, olha o nível, olha o nível. Olha aqui, ó. Aqui são as conchas, ó. Tá muito suja. Olha aqui embaixo. Olha esses pratos. Galera, eu deixei bem sujas as louças mesmo pra fazer esse vídeo que eu não tenho no YouTube, então eu resolvi gravar, tá? Pra mostrar o tamanho da sujeira. Olha só essas talheres. Ó, muito sujas. Eu tenho o costume de lavar um dia sem um dia não, eu deixei acumular quatro dias, né? As louças pra gente ver como ficou suja e ver se realmente lava bem, olha só. Ó, a pia ficou limpinha, ó. Vou colocar aqui mais essa tampa aqui. Olha só a sujeira, viu galera, ó. Vou deixar aqui. Vou fechar. E a gente vai ver se realmente essa máquina limpa mesmo as panelas. A maioria das pessoas diz que não lava bem não. Eu vou abrir essa máquina depois de lavado, sem mexer em nada. Vocês vão ver se ficou bem lavado ou não. Aí vocês tirem a conclusão de vocês, tá bom? Então vamos lá, vou fazer uma pausa e vou ligar a máquina aqui. Olha só, vou colocar aqui o sabão, que é esse aqui, ó. Recomendo pra vocês. O finish, pra mim é o melhor. Põe aqui o sabão, ó. Fecha. Olha só como tá sujo, hein galera? Olha só. Deixaram um nível bem sujo pra gente realmente testar essa máquina. Olha aqui. Essa hélice. A gente bate pra ver se não tá batendo em nenhuma louça. Essa de baixo também. Vamos bater. Certo. Bora lá. Bora fechar aqui. Vamos desligar. Vou colocar no ciclo de louça bem pesada mesmo. Que é esse aqui. Vamos dar play e vamos ver se vai ficar bom aí. 2 horas e 45. Você pode colocar a máquina pra lavar. Durante a noite, durante o dia. Fica a sua escolha. Olha, falta um minutinho aqui. Vamos ver como é que vai sair aí. O resultado. Olha só. Vamos ver o resultado. Olha só. Louças sequinhas. Pode já guardar no armário. Olha só como tá bem sujo. E olha como ficou bem limpa. Vamos ver a parte de cima. Olha só isso aqui. Aqui ficou um pouquinho de água pessoal, porque aqui não tem onde cair, tá? Nesses casos aí não tem como secar, né? Olha só. E aí, galera. Alguém disse que não lava direito? Olha só isso aqui. Se alguém ficou com dúvida se lava direito ou não a máquina, olha só o resultado. A máquina lava até melhor do que a gente. Sai sequinha as louças. A não ser quando tem um espacinho assim, ó, pra não sair água, né? Ó, mas de rea sai sequinha e bem limpa. Lava bem ou não lava. Chega nos pontos mais difíceis. Olha só. As talheres e garfos. É isso aí, galera. Gostou do vídeo? Deixa o like no canal aí. Se inscreva no canal também. Valeu? Espero ter ajudado vocês aí nas dúvidas. Até o próximo vídeo.